Então começa aqui na sessão É pra ver que agora junto ali meu mano eu tenho dom Mas você é muito fraco e hoje eu faço gol de bufó Fala que foi eu que salvei o sol Até porque é fraco e não honrou as linhas nem a canela Gente, que pena meu mano falou asneira Até porque eu tô travado e destravei e atirei Porque não, eu sou sem ser Tá vendo que rimando, você não é bom, man Você tá pecando aqui, mas você não é o man Sacou? Meu mano pode parar, eu chego pra atacar Você não é um videogame, mas eu vou jogar uma bola Você falou atrás de bola, pode crer O poeta vive fazendo suas poesias Eu vou fazendo gol a dia, dia, dia Amanhecendo e todo dia batalhando aqui Sabe por que aqui eu faço meu freestyle? Quer falar de jogo? Mário vai perder na primeira fase Até porque você é fraco e não vai pegar rainha E tu morreu porque hoje o joque tá na rinha Quer falar de jogo? No rap nunca ando só Eu vou usar uma droga e essa droga é o LOL, sacou? Você que nunca vai aguentar, mano Sacou que eu já chego pesado somente pra custar Tá vendo que agora meu flow vai fazer retalhação Vai ficar jogando LOL e no quarto com depressão É pra só ver você é otário Cavalo aí cai pro ringue, bate o vento e tu não é amascado É, cai pro ringue, mano pode parar Tá vendo que eu chego somente pra somar Aí demonstro que você é ruim Tô na depressão e escutando Ex-ex-pitação e se você vir, vai apanhar porque é lo que vem Tá vendo que cê é ruim, passa pode crer Vou acabar contigo num RPG Sacou? E nem é castrovanha, pode pá Aí eu já chego somente pra somar Matando o Drácula, pode crer Depois dessa batalha você disse, tudo vai querer morrer Porque cê aqui explico como é que é Tô ficando forte só pra matar esse zé Falou que ia me matar num RPG É pra você ver que tu não encaixou no beat Mas você é fraco e tá com beat beat Hoje knock na frente e vai matar com R.A.P Mas você não sacou porque essa é a visão Disse que eu era o da clua na improvisação Mas espera que não assemele Na minha frente é o Batman ou eu tô vendo o Blade Cê não vai lá na Teddy Blade Você já se fode, não passa a deixar eu te explicar Tá vendo que a verdade é nossa Eu vim te acabar mais clássico que o próprio Dota Mais clássico que falou em Dota Puxou papapo de jogo de novo Mas tá vendo que é idiota E na minha frente você trava E você é muito fraco e a rima não adota Tá vendo que eu falei de Dota Toquei Mikaze, te mata até de longe Corrido o snipe, sacou? Cê nunca que vai aguentar Parceiro, você é ruim e é lucifer Mas a rima você não adotou Falou em Kamikaze a bomba já mascou Mas você é muito fraco e a rima não adotou Enquanto no bicho o snipe já te assassinou Batalha da Cajumã Papo de jogo é interterdimento É pra tu ver que no cristal e meu mano Eu tenho dom Mas você é fraco e na rima tu não investe Porra de jogo, cai pra rua Batalha chama os moleques Até porque você é fraco E na rima tá vendo que eu já quebro essa giraça E papo de jogo isso é de moleque Até porque na rima as notas ele já investe Tá vendo? Cê fala até que chama os moleques Faça, eu já chego pra explicar Aí eu chego e a verdade é chata Tô te matando Apareço no clipe porque sou Mr. Eclata Sacou? Cê nem sabe como é que é Eu já chego demonstrando que esse é fé Cê quer falar de papo real Cê não aguenta na moral Te acabo aqui e cê ensina mais não É Mr. Eclata Na pista cê sabe que os novos já vai cair É uma poesia que eu li e ela fala assim Faça, deixa de explicar Todos tem um pai Até na hora de partir Os pais vai e volta para te buscar Todos não tem um pai Mas você é papel E na favela cadê a porra do papai noel? Mas você é fraco e cadê a linha? E tem caneta aí Enquanto não é em casa já tô escrevendo no papel Na favela cadê o papai noel? Tá vendo que você fica na televisão Renato O papai noel está na sua casa Uma hora dessa Coçando bem o saco